Isso pode ser verdade? Na Divine, o chocolate de verdade existe sim e é preparado com muita dedicação para todos. Siga a arroba Divine Chocolates Finos no Instagram e conheça as experiências extraordinárias que preparamos em cada pedacinho do mais puro sabor do chocolate. Divine é chocolate de verdade. O melhor mix do Brasil. Um para o meio-dia, compensando aquele minuto que começamos atrasado outro dia, não é mesmo? Em 2012 foi. Ah, é verdade. Ligou o autolocador, escolha seu destino, que nós reservamos seu carro. E Divine é chocolate de verdade. Cabu sabe muito bem, já começou comendo. Acabei de demolir um saco de DIVIS branco, cara. DIVIS branco é palhaçada. O pretinho é bom, mas o branco é palhaçada. À tarde eu vou ter o meu zero açúcar, zero açúcar de açúcar. Exato, né cara? Tem pra todo mundo, rapaz. Ontem eu experimentei pela primeira vez o Divine Zero Açúcar. É bom demais. É bom demais, cara. Nós que estamos nessa vibe, né, Cassiano, de zero açúcar. É, academia, né? Vocês são dois caras muito fitness, né? Marombas, né? O Mauro faz tempo que eu não vejo stories na academia com o tapago do Mauro. Como é que você vai provar pra gente, hein, Mauro, que você é fitness ainda? Eu tô fazendo agora uma fisioterapia específica. Tá certo, tá certo. E aí depois eu volto, né, quando for liberado. Ah, sempre tem uma desculpa, né? O cara quando larga a academia sempre tem uma desculpa. Ai, quebrei o braço. É a famosa mãe, eu começo, né? Ai, tô fazendo fisioterapia. Segunda eu começo. Isso aí nunca parou ninguém. Não parou, Jorge. Eu tô no segundo eu começo desde 84, mais ou menos. De qualquer maneira, não tenho o hábito de ficar postando foto na academia, porque eu acho que isso não interessa muito pras pessoas, né? Tá errado, tá errado, tá errado. A primeira coisa que o personal trainer faz numa academia é perguntar se quer que segure o celular pra você na hora da foto. Que querido. Qual é o teu celular? Qual é o teu celular? É a Samsung? É. É a iPhone? Se é a Samsung... Vai trocar! Ó, é... É a Xiaomi? Ó, a luz é boa pra cá. É. O cara já tem que tá ligado. Personal trainer do... A luz é boa pra cá. É, Eric Clapton. Boa tarde, Eric Clapton. Olá, satisfação. Hoje é quarta-feira, né? Véspera da quinta, que é o seu dia favorito. E vamos pra cima, né, cara? Começou agora a semana, né? Começou! Segunda e terça a gente tá naquela velocidade. Agora a gente começa a semana. Eu quero começar o Meio Dia em Ponto, o programa, mandando um abraço pra Lorenzo Schmidt, que é o nosso querido amigo, nosso amante. Será que merece? Amante latino. Amante latino. E ele também está ajudando muito na produção. Sim. Só que eu não entendi uma coisa que aconteceu aqui. Ele não entendeu. Ele mandou uma imagem, que eu gostaria... Se está focando, pra quem tá na câmera já viu, eu gostaria que o Capu, ele descrevesse, porque ele mandou entregar pra você, Capu, né? Não entendi. É um pato. Grêmio joga mal, é surpreendido pelo achipato e segue sem pontuar no Libertadores. É, eu queria deixar claro que eu posso falar sobre isso. Ah, por isso que é um pato, achipato. Ah, isso é uma provocação. Não, 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 não. Até porque... Gastou impressão colorida para provocar o nosso amigo? Sabe o que é interessante? Impressão caro. Porque enquanto gauchão, eu poderia falar do Internacional, por quê? Porque estava competindo com o Internacional no mesmo campeonato. Aham. Eu poderia jogar, o Inter poderia jogar, eu poderia ganhar, o Inter poderia jogar. Enquanto o Grêmio jogar na Libertadores da América, que o Inter não pode falar nada porque não está jogando, não está nem lá. Não é lugar de fala? Só diz respeito a mim. E aconteceu ontem o quê? O Grêmio, que é o único time que poderia perder na Libertadores, perdeu, que coisa, né, cara? Mas como comentaristas, como amantes do futebol e pessoas que acompanham o futebol, a gente pode comentar, né? Não, comentar é uma coisa, Amor Borba, largar a riada, tal qual botar um patinho e me mandar... Mas apareceu um leão ontem no Instagram. É? Parecia. Parecia um leão, me mandou mensagens gigantes, falei, cara, o que você está falando, mano? Fala mais alto, aqui de cima do pódio do gauchão, eu não consigo ouvir direito. Fala mais alto. Mas, cara, isso é normal. Isso é normal. Lá de mais alto. No dia que o time ganha, está todo mundo feliz na timeline, né? No dia que o time perde, a galera fica meio arriada. Não, o pessoal só pode meter corneta de, vai aí agora, mano. Quando tu está competindo o mesmo campeonato que eu e tu tem a mesma chance que eu, aí foi o que aconteceu. Concordo. Eu cornetei o Inter porque estávamos os dois competindo, o Inter caiu e o Grêmio ficou. Beleza. Agora, enquanto o meu assunto for a chance de ganhar pela quarta vez a Libertadores da América, enquanto o Lourenço está olhando lá de baixo o Grêmio subir no pódio um, dois, três, quatro, sete anos no gauchão e nem chegar perto da Libertadores, cada um no seu quadrado. Nossa. Gostei da resposta. Tá, mas então tu tem que encaminhar um pedido de mudança na lei. Exato. Qual a lei, Mauro Borba? A lei que rege o comportamento do torcedor. A lei de cada um pode comentar o que quiser. Agora, meter corneta tal qual um leão, aí não. É a lei da corneta. Aí vai de cada um. Não, não vai. A gente definiu o que é corneta. Se ele fala, ele vai ouvir. Ele ouviu para o caramba. Por isso que não faz bem para a saúde, você acompanha futebol, cara. Isso é verdade, cara. O cara tem que aguentar. Porque assim, você vai ganhar, mas você vai perder. Nenhum time na história só ganhou. É impossível o time só ganhar. Então, tu vai se estressar, cara. Não, mas o torcedor não tem. Acabou de perder onde, Capu? Do Galchão. O que me ajuda é te ajudar. É que, Clebson, tu não é torcedor. Por isso que tu não entende. Tu tá ligado na boca, então. Então, me explica aí. E tu me explica. Torcedor, ele é irracional. Ah, que bonito. Tal qual um java porco. Depois de dois dias, ele já tá bem, entendeu? Entendi. Mas na hora, ele fica possuído. Sim, tu acha que eu tô sem voz porque... Triste, ou alegre, ou... Inventem de fazer a cagada de jogar ontem. Eu acho que eu entendi. Acrebentei a minha voz por lá. Agora eu tô com a voz de pato, de achipato. Mas, pelo que eu entendi, o time de futebol é como se você estivesse torcendo pra um cara no Big Brother e esse cara tá todo ano no Big Brother. E todo ano tu torce pra esse mesmo cara, assim, né? Ah, consegui entender, então. E ele sempre é o Buda. Mais ou menos, né? E ele sempre é o Buda. Tá ligado? Ele sempre é o Buda. Chega ali no final e, ah, quase. É sério, Buda? Com variações no elenco, né? Às vezes no uniforme. Claro. Então tem essa diferença, né? É engraçado que ontem o time do Yashipato, ele era igual o Inter, assim, tipo, camisa vermelha, calção branco, só que o logo é azul. Nossa. Deu um nó na cabeça. Pucca. Tá rolando um gredal no meio do... Mas, assim, toda a arte deles, o escudo e tal, é azul, mas o uniforme é vermelho e branco. Olha aí, garoto. Bem, bem louco. Os caras não se decidem também, né, garoto? Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Eu estou muito triste ainda. O quê? O Cassias chorou muito por conta da juventude, não superou ainda. O Mauro falou, não, dois, três dias já supera, mas tá difícil superar. Não, isso varia de pessoa pra pessoa. Varia, varia. Claro, claro. Mas é... Falando do comportamento, assim, em média, em média. Das pessoas normais, é isso. Porque o pessoal do Ceará não é normal, é verdade. Mas muito triste, viu? Eu queria agradecer mais uma vez ao Capul pelo Grêmio, hein? Por ter feito uma cidade inteira chorar. Nossa, a consciência tá limpa, tá bom bem, então. Seu Ashipato fez pra dar pra chorar também ontem, tá tudo bem. Ah, mas vamos falar a verdade. Seu Ashipato aí, pelo amor de Deus, ele veio pra cá... Veio se achando. Veio se achando. Veio pomposo. Mas ele sempre ganha aqui, cara, por isso que ele tá assim. Ah, então é culpa de você. Ah, então também alimentou, né? Alimentou esse pato. Alimentei esse pato? Alimentou esse pato. Joguei pão para os patos. Ah, não dá pão para os patos. Chama os nossos relaxados pra comentarem. Queremos áudio, queremos texto. Manda áudio. Manda áudio. Qual o nosso número? Manda áudio pra gente. Olha o telefone, hein? Atenção. Decoradinho. 519-9143-1874. Repite. Muito lindo. Eu peço pra eu mesmo repetir. Eu tava dando água. 519-9143-1874 ou comenta no chat do YouTube. Eu tô muito orgulhoso do Erlon, cara. O Erlon demorou quase quatro anos. Quase quatro anos até o Lourenço imprimir o número aqui. Não, não, não. Decorar, decorar. No sat, não é chat. É o decorar. É no sat. A pronúncia tá correta, mano. Tá maravilhoso, garoto. Agora eu gostaria de chamar Eric Clapton. Por favor, podemos começar com as datas de hoje? Vamos começar com as datas porque, assim, é muito importante. Você que vai assinar cheque hoje à tarde, preste atenção. Não vai errar na escrita. É cruzadinho, né? 10 de abril. Quantas vezes a gente parla? Que dia é hoje mesmo? É 10 de abril. E é a única vez na história que vai ser 10 de abril de 2024. É verdade. Já pensou nisso? Nunca mais esse 10 de abril de 2024. O tempo nunca volta, cara. Comproveita a vida, cara. A vida não para. Vai beijar na boca, brother. Vem cá, então. É. Vamos ver. Ah, hoje é dia da engenharia. Parabéns pra você, que engenheiro. Um abraço a todos os engenheiros que estão nos escutando. Se estamos aqui agora nesta sala, é por isso. Exato. Pode um deles. Engenheiros civis. Civis? Civis? Os engenheiros de áudio. Engenheiros mecânicos. Ah, engenheiros no geral. Do Havaí. Do Havaí. Do Havaí ambiental. Engenheiros do Havaí, né? Engenheiro, o que mais? Do amor. Engenheiro do amor. Ah, esses engenheiros do amor hoje vão trabalhar. Aí deve ter engenheiro florestal. Será que a festa do engenheiro hoje vai ser uma loucura? Será que vamos passar quarta-feira? Pá, vai se passar na engenheira. Como é que é o nome do CREA, do engenheiro? É CREA, não? Vai se passar na engenheira. Não faço ideia. É CREA? Pá, agora tu vai gastar esse teu CREA. Vai esfregar o CREA na cara de todo mundo. Vai beijar na boca, engenheiro. Vai, vai. Com um capacetinho. Chate a plau. Acontecimentos, então. Em 1953, a Warner Bros estreava o primeiro filme 3D de um grande estúdio norte-americano. O outro? Intitulado House of Wax. Casa de Seira, que depois foi remake nos anos 2000. Não, o primeiro foi de 53, o original. Ah, tá. Não, mas esse em 3D é com a Paris Hilton, não é? Não, esse em 3D é de 53. O quê? A tecnologia 3D, ela vem e vai do cinema desde o início. Mas eu consigo pegar um filme antigo e fazer virar 3D? Isso é só eu deslocar as cores? Naquela época lá já era 3D, entendeu? Não pode. Olha, foi gravado pensando nisso. A tecnologia, o filme 3D é uma coisa que vem e volta há muito tempo até funcionar. Tanto que até agora também pega bem daquelas, né? Eu buguei. 1953, primeiro filme 3D. Tô impressionado. Ponto para ninguém. Ponto para ninguém. Em 1970, em entrevista para divulgar seu primeiro disco solo, Paul McCartney revelou que não tinha planos de lançar outro álbum com os Beatles. Para muitos, o episódio oficializou o fim do quarteto de Liverpool em 1970. Ah, os Beatles que tiveram poucos álbuns, na verdade, né, cara? Pouco tempo de história, na verdade, né? Se tu for pensar o tamanho, a proporção que eles tomaram no planeta Terra inteiro até hoje. Donos do planeta, né? Mas os caras também iam ficar enjoados também, né? Gravar com os mesmos caras. Às vezes a gente não sabe como é que estava a relação. Aliás, a gente sabe que tem o documentário do Disney lá, né? Ele já está meio sempre deixando passar também. Bah, aquele documentário é muito bom, cara. É. É muito bom. É bom mesmo. Ver os caras compondo assim, ah, vamos fazer uma coisa aqui rapidinho, sem pensar que daqui há quatro décadas, cinco décadas, os caras vão estar lembrando aquilo ali com muito muita vontade. E nasci em 59, Gugu Liberato! Olha! Gugu! Onde está Gugu? Cadê você? Where is Gugu? Where is Gugu? Ah, tá. É, é, é. E em 73, nasce o jogador de futebol, Roberto Carlos. O jogador. A maior panturrilha da humanidade. O chutão, né? Quando eu era mais jovem, a galera falava que o sinônimo de um cara que chuta forte era Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos no FIFA só que era um bagulho absurdo. É, você, se você estava forte, você era comparado a Roberto Carlos. Não, inclusive, te amo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa o atraso. O Roberto Carlos, para quem jogou o Ineleve, os primeiros jogos de futebol, né, do Playstation, a manha era botar o Roberto Carlos no ataque, que ele era 99 em quase tudo. O que era chute dele era gol. Então o que era chute era gol. Bah, o que era legal, né? Tinha a manha do Adriano também, o Adriano, ninguém parava o Adriano no FIFA, eu acho. É, mas daí já bem mais pra frente, né? É, mais pra frente, mais pra frente. Mas o cara era grande e ele não tinha conseguido. Era legal por ser estrategista, assim, né? Brasfoot, eu gostava do Brasfoot, era estratégia, eu nem enxergava nada, era só... Sim, tu só ficava vendo as coisas, é, exatamente. E as bolinhas. E as bolinhas, né? Mas que legal que a gente está falando de futebol, né, Mauro? Sim, acabou de falar, inclusive. Pode ser, tivemos agora um... Ah, terminamos, né, meu? Um debate. De novo. Não, eu nem falei nada. Cara, eu achei legal falar de futebol, né? Mas eu fiquei curioso pelo... Eu fiquei curioso pelo diagnóstico do Capu, assim, né? Do Grêmio, assim, tu fez aqui o diagnóstico. Qual é que foi? Uma merda. Não, uma merda não, o diagnóstico. Quero saber o porquê que foi uma merda. Porque foi uma merda. Nossa, o time não entrou em campo, né, cara? Tipo, a primeira cara do Salão, você falou totalmente errado o elenco. Poupou uma galera que não tinha que ter poupado. E eu acho que realmente não valorizou o tamanho que era o jogo. Especialmente o risco que a gente corria perdendo. A gente perdeu bem perdido. Porque era, na verdade, o Grêmio tomou o terceiro também, né? Só que estava impedido. Mas se fosse bem organizadinho... Olha, e o Grêmio deixou de tomar mais um ou dois ali, né? É, se fosse bem organizadinho ali, cara, dava 4x0 naquela brincadeira ali. Dentro de casa. Assim como deixou de fazer também gols. Ah, deixou de fazer. Não, claro, deixou de fazer. Mas o Grêmio é assim, né? O Grêmio, ele... Os times do Renato, né? São assim, na verdade, né? O Grêmio é assim. Fazem muito gol e tomam muito gol. O Grêmio, no Brasileirão, no ano passado, tomou 56 gols, cara, em 38 rodadas. É muito gol. Mas podia ter tomado mais. Mas fez muito também. Fez 63. Foi o segundo melhor ataque. Mas terminou, por exemplo, com um saldo de 7 positivo. O Palmeiras, que era o primeiro a colocar, tomou um saldo de 30. Uma coisa desse tipo, né? Então, assim, o Grêmio do Renato, ele é muito ofensivo. Mas, meu, agora é a hora do vamos ver mesmo, né? Então, tipo assim, o Libertadores, Brasileiro, agora é quarta e domingo, quarta e domingo. Sim. Carta e domingo. É, carta e domingo. O Grêmio perdeu um zagueiro agora, que é o Bruno Vini, né? Que até era um cara meio insuficiente. Mas, cara, o Jeromel mostrou que tá... Que não é mais um cara competitivo como era, né? Cara, o Jeromel, ele tem todo o poder que ele tem de... Tanto que, inclusive, o Renato contou, né? Que ele quase não jogou a final do Galchão. E ele falou, não, tu vai entrar, cara, porque a importância que ele tem no vestiário e no campo é... Só que ele é um cara que já tá, com todo o amor que eu tenho ao Jeromito, ao Jerodeus, cara, ele é um cara que já não tá rendendo mais, como tem que render em alta produtividade, tal qual uma Libertadores da América pede. Não, meu, e aí tu pega assim, o cara mesmo que ele tem os atalhos... O esporte de alto rendimento, ele é assim, ele é no detalhe, tá ligado? Se tu tá um pouquinho... É uma arrancada errada, deu. É, exatamente, meu, o Ashpato, por exemplo, é um time muito jovem, muito rápido. É uma piazada, velho. Uma piazada, velho. Eu tava na frente do aquecimento deles, tá ligado? Assim, eu olhei o time reserva deles, cara, na boa, eu podia estar lá, tá ligado? Porque é tudo baixinho, assim, tudo baixinho, pareceu vários roteudos, tá ligado? E dão, meu, uma gurizada, devia ter uns 18, 17, todo mundo assim. Ele tinha aquele cara, meu, tinha um ponto esquerdo ali, um cara, meu, aquele cara disparava. Ele botou o terror, ele botou o terror ali. Uma velocidade, velho. Ele parecia que tava jogando na altitude e eles eram o time da altitude, tá ligado? Eu passava de carro, meu, passava de carro pelos caras do Grêmio, impressionante, velho. Mas, cara, preciso comentar o quão engraçado é ver, na altura do campo, o Soteudo jogando bola com os caras, tá ligado? Ele é muito pequenininho, né, meu? O cara, ele é muito pequenininho, mano. Eu me acho um gigante perto do cara, tá ligado? Ele é muito bonitinho, assim, ver o cara jogando. Parece aquela criança ali que botaram dentro do Grêmio. Eu achei muito engraçado que um jogador do Ashpato pediu a camiseta do Soteudo depois, né? Vai, come no braço dele. É, não, o Soteudo não deu a camiseta. Pra dar pro meu filho. Não, o Soteudo não deu a camiseta, não trocou a camiseta. Foi o que disseram na rádio, pelo menos naquele momento ali, né? Mas é engraçado porque o Soteudo... Rádio eu não confio, tem que averiguar essa informação aí. Mas o Soteudo é engraçado que ele falou no primeiro jogo pelo Grêmio que ele usa uma camiseta infantil, né? Não sei se o Grêmio já produziu uma de adulto pra ele, mas ele usa uma modelagem infantil. De tão pequeno, galera. Que bonitinho. Mas o meu jogo é banhão também. Só que não adianta, o time inteiro não rendeu. Mas aí eu queria incluir que já que eu falei que o Inter teve salto alto contra o Juventude, acho que o Grêmio teve salto alto ontem também. Botou os reserva contra o Strongest. Cara, dois jogos de Libertadores e nenhum tomotou os titulares. Um justificou porque era pré-final de Galchão, e outro justificou porque era o posto da todo mundo desgastado. Peraí, o Grêmio ficou uma semana sem jogar. Jogou um jogo no sábado. Não, Edu, e tem que ter elenco, cara. Tem que ter elenco pra poder... E não treinou domingo. Se o teu elenco não consegue... Aí se apresenta meio-dia de segunda. Se tu quer ter um competitivo pra jogar em Libertadores, com um time que não consegue... Não tendo elenco pra jogar com todo o respeito ao adversário, mas pô, o Grêmio não é um time que tu pode ter no nível, assim, que tu pensar que daqui a pouco daqui a três, quatro jogos na Libertadores, lá na frente, num patamar maior de competitividade e de times mais qualificados, tu não vai ter um elenco pra daqui a pouco substituir um zagueiro, um meio-campo, entendeu? É, e agora pra sobreviver na Libertadores vai ter que poupar no brasileiro. Vai poupar no brasileiro, tu perde ponto. Aí lá no final, lá em novembro... E o bom é que ontem eu participei de um podcast ontem, antes do jogo, e falei sobre os caras, eu acho que o Renato tá cagando na entrada com a escalação do time, tá ligado? E é bom poder ter registrado isso antes do jogo, porque é muito fácil falar depois, tá ligado? Mas pô, todo mundo comentando ontem que não era a hora ainda de poupar tanto, e não foi um desgaste tão monstruoso, tá ligado? Ei, ei, foi sim, se desgastou bastante pra jogar com a juventude... Pô, se desgastou um monte ali... Mas deixa eu te falar, é muito difícil... Não, mas você tá ligado com o desgaste? Na festa depois. Então. Exato. Ah, tem a questão da festa, né? É porque o Renato usou na coletiva o termo adrenalina. Ele disse, não, porque os caras não conseguem dormir depois de um título, porque é adrenalina... Adrenalina, é... Vamos assim, o Remedinho? Claro, ele não pode falar isso, evidentemente. Mas se imagina que a parte do desgaste seja uma festa, enfim... Mas, cara, não jogou uma semana, aí tu faz um jogo, uma festa, domingo, folga, aí na segunda te apresenta só o meio-dia. É maluca, é maluca. Mas que eu acho muita folga. Mas vocês estão fazendo uma leitura rasa do que aconteceu ontem. Por quê? Claramente os... Agora ele vai proclamar. Agora ele vai proclamar. Como é que tu vai colocar os titulares ontem, quando era a saída do Lucas Calabresa, do Big Brother? Todo mundo queria saber. É verdade. Ele descobrindo sobre a ex, descobrindo sobre o divórcio dele. Descobrindo ao vivo o divórcio, é verdade. Mas se eu sou titular e ganhei o gauchão, eu falo, ó, essa terça aqui... Essa terça é sagrada. Essa tu segura, porque eu tenho que ver. E como é que foi? Agora análise embasada sobre a situação do Buda. Cara, mas o jogo foi às sete. Dá pra ter... Dá, mas até tu... Dá pra ter jogado. E o churrasquinho pra fazer expectativa. É. Aí fica acompanhando as páginas do Telegram. O que aconteceu? A mulher se encantou pela pitel dentro da casa e a mulher fora se separou dele. Exatamente. Mas ela se... E como ele descobriu? Então, eu achei justo, eu achei certo, tá? Normalmente não se faz isso. Tá. Mas a ida da saída até o bate-papo BBB, eles não conversam nada. Eles chegam ali desavisados, né? Tá. No caso dele, eles conversaram com ele e explicaram a situação. Ah, entendi. Mas eu achei justo, achei certo. Cara, mas se tu tá... É um divórcio, né? É, é uma questão pessoal muito forte. Isso quer dizer, cara, se tu tá num lugar, assim, confinado, não é mais, não é, tipo, sei lá, uma questão até jurídica e tal, de tu ter que avisar o cônjuge de quem tá se divorciando, que, ó, tu tá sendo divorciado, tá legal? Porque isso envolve questões gigantescas. Cara, mas, por exemplo, tipo, sei lá, é o caso de um, sei lá, um parente que morre no meio do... Eles não falam também, né? Fala. Eles têm que falar. Eles falam e a pessoa opta de sair... Ah, então acho que o divórcio podia falar também, né? É, pois é, porque eu acho que tem um tipo... É uma questão muito pessoal. É uma questão muito pessoal e outra, uma questão burocrática também, tá ligado? Mas a pessoa precisa lá ter um apartamento junto, daqui a pouco tem um filho, um cachorro, sei lá o que que tem que compartilhar, tem que ter uma noção disso. Eles têm caras e têm gatos juntos. Não, eu acho assim, ó, eu acho que a questão de morte... Gato é independente de gatos. A questão de morte, eu acho que os parentes querem que ele fique sabendo. Essa questão do divórcio, talvez os parentes pensaram em não falar nada. Mas não, é uma questão... E tem coisas que, às vezes, a polícia civil quer saber, né? Aí não tem conversa, né? Aí eles vão lá no confessionário. Aí tem que falar com o advogado. O advogado, né? Mas o que ela fez de dinheiro é impressionante, né, cara? Tanto que, assim, o PAC não era só o divórcio, mas é toda a novela do que aconteceu aqui fora. Claro, cara. Ele teve que ser preparado. Que ela superou os seguidores dele. Teve assim, muito... Separou pra caralho! Separou de todo mundo, quase. Ela tá com, acho que, 3 milhões de seguidores, um babuleiro muito alto. Mas o lance que a galera tá falando é que ela exagerou na... É, ela apertou. É, ela foi meio demais, assim, na... Ela pegou oportunidade e se agarrou. Acelerou demais o papo. Mas o divórcio é meio a meio, né? Então ele tem direito a 50% do que ela acumulou aí. Mas tem uma notícia aqui... É um milhão e meio de seguidores, então. Não, mas as publicidades... Ela fez muita publicidade. Sério? Claro. Pra Downy... Não, não sabia que eu podia dividir? Ah, eu acredito que sim, né? Porque você é casado com a pessoa. Eu não me divorciei de você. Você continua ganhando dinheiro. E, além do mais, ela está ganhando dinheiro... As custas da imagem dele, do que aconteceu com ele, né? Então, acho que tem uma briga jurídica aí. É, Mauro Borba. Vamos aguardar. O cara saiu de duas casas. Vamos avaliar, vamos falar com os advogados. O cara não tá sem casa nenhuma agora. A casa dele é... Saiu da casa do BBB e da casa dele, cara. Olha aí, tadinho. Mas tem uma notícia aqui pra quem tem carro, tá? Manda. E usa carro. Quem tem, tem medo. É. Câmara aprova o projeto que retoma a cobrança do DPVAT. Ah, mas o que é o DPVAT? Eu tava sentindo falta de pagar uma coisinha. O que é o DPVAT? É um imposto. Sim. É um imposto que tinha, daí ele foi excluído, né? Pararam de cobrar e agora vai voltar. Ou seja, é um custo a mais na documentação, na hora de pagar os impostos do carro, né? Que volta agora depois de uma aprovação na Câmara dos Deputados, certo? Então, assim, prepare pra pagar um pouquinho mais, né? A questão do uso do carro. Legal. O imposto é muito bom. Uou, rapaz, eu quero mais. Manda mais. Quer mais um imposto? Quero mais dois impostos. Pra tributar as big techs é de dificuldade. Aí vira um leão. Agora vai meter um DPVAT na minha, os caras... Não, as grandes fortunas. Não, temos que estudar as grandes fortunas. Temos que ver bem esses caras. Ah, herança, passagem de herança. Temos que estudar. Não, vamos ver, vamos conversar direitinho. Mas DPVAT, o que é... Só que ele vai mudar de nome, tá? Ele vai passar a se chamar... É Vaitfú. Seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. É o Sop... 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 Não, não tem não ser a sigla. Ainda não fizeram a sigla. Sopro... Ah, eu só sei qual é a sigla, Mauro. Por enquanto, eu não considero o imposto. E vai ser pra sempre o antigo DPVAT. Nunca vai ser o... O antigo DPVAT, é verdade. Nunca vai ser o nome novo. Sim, é o antigo DPVAT. O choque de Caxias ainda é o antigo Guatimini. É o antigo... A Praça da Incol, até hoje é a Praça da Incol. É, o antigo Super César. A Incol já acabou faz 30 anos, eu acho. A Incol já acabou faz 30 anos, eu acho. Ele é um Andreassa há 20 anos, mas é o antigo Super César. É o Twitter. Ninguém fala, Jackson, né, gente? É o antigo Twitter. É, ninguém fala, mas é que é X. O antigo Twitter é ruim de falar, né? É X é ruim, né? Tem muitas coisas que tu pensa em X. Quando tu fala X, tu pensa em comida, X... X é... Não, aí, X. Da questão. Aí, X. É, X-Men, X-Men. É que nem o homicídio doloso, né? E o culposo, né? Eles sempre precisam explicar. Exatamente. Ah, o cara vai ser acusado por homicídio doloso. Quando há intenção de matar. Não, e o culposo? Que parece que... Que não tem culpa. É que a culpa foi dele, mas ele não queria. É. É, ele é culposo. Mas vocês não perguntaram o valor do imposto. Quanto? Não é variável? Não tá definido. 10 mil, 10 mil. 10zão, 10zão. Calma, calma. Puxa vida. Não tá definido. 10zão, eu quero adiantar, eu quero adiantar. Agora vai passar pelo Congresso e aí será definido, então, o valor do imposto. Ah, mas os nossos congressistas vão pensar no melhor. Poxa. Poxa, irmão. Ah, ô, eles vão cair. Vamos botar a mão na conta dele. Mas será que já... Mas não vai ser nesse... No IPV descendo, não, né? Nessa encarnação. Não, no IPV descendo, não, né? Quando é que vence o teu? O meu é daqui a pouco. O meu, aliás, bem lembrado. Eu acho que já foi. Tinha sido em janeiro. É possível. Não, porque eu, semana passada, parei numa... Fui parar numa blitz, tava tudo certo ainda. Não te falaram nada. Não, falaram e falaram, mas se não, sobre isso. Não, trocaram a ideia. Não puxaram esse o assunto. Tinha uma pauta longa antes. Promoção relâmpago no cafezinho. Valendo par de ingressos pro show do FBC, que acontece nesse sábado, no teatro do Bourbon Country. O primeiro que mandar. Nome completo. Você tem que mandar. Aliás, o primeiro que mandar, nome completo e a sua música preferida do FBC. Então tem que pensar aí, tá bom? Nome completo, sua música favorita do FBC. Manda pro WhatsApp da Mix, Erlon, qual é o número? 519-914-13-18-74. Promoção assim é só? Só na Rádia Mix. Na Rádia. Na Rádia. Cara, que legal, cara. Você vê que deixou desde aqui, meu. E é nossa, né? É, Bih. Esse é nosso. Então, o primeiro que mandar. Nome completo e a música preferida, senão não vai valer. No passado, eu abri todos os shows de Open Format que eu fiz com essa música. Ele é um disco bem, é muito massa esse disco do FBC. Inclusive, eu acho que não é bem a obra dele. Não é exatamente... Esse disco eu acho que é meio especial, assim. É, ele fez pra parecer um disco funk anos 2000. Sim, cara, porque na real a pegada dele é muito Furacão 2000. É muito bom do Tigrão, assim. Aí a galera acha que é isso o som, tá? Tu vai ver o resto, meu. É uma aranhada de coisa legal, assim. É muito de coisa legal. Você nunca vai saber de mim. Ai, que bonito. Mas esse disco é especial, muito bom. Ah, pra beijar na boca é bom demais, né? Mas se tá solteira, vamos ficar de casal. Essa frase é muito boa. E o Fiuk, que tá aqui na doutora Deolane, vocês estão vendo? Eu vendo. O quê, Fiuk? É, o Fiuk tá dando no meio dela num gal. É assim, ó, impressionante. Mas será que eles estão dando um caso? E ela tá achando o máximo dizer que não, né? Mas sabe o que é engraçado? É porque parece que ela tá pegando um novinho, um molequinho, né? Mas ele tem 33 e ela 36. Tipo assim, é muito por pouco, assim. Só parece que ele é um adolescente. Tem 33. Vai, que ele tá com um corpinho de 80 já, né? Ah, não, peraí. Ele é um teenager. Um teenager. Um teenager. Mas ele chega nos stories lá do Carisma e dá um beijinho no pescoço. E ela, para, Fiuk. Aham. Vai lá. Aí, para. Para, Fiuk. Fiuk. Corta pro capu. Fiuk, muito bom. Corta pro capu. Ah, cara. A jovem tem queimadura. Alcoar café direto no Copa Stanley. Fez boom, cara. A Larissa Carvalho, uma influencer de 22 anos, ganhou destaque nas redes após compartilhar um alerta importante com seus seguidores. Ela relatou uma experiência adversa ao tentar preparar café diretamente em um copo da marca Stanley. O vídeo que compartilhou tem 3 milhões... A gente não corra direto na boca já. Antes de viajar com o namorado, a Larissa teve a ideia de utilizar o Copa Stanley para manter o café quente durante o trajeto. No entanto, durante o processo de coagem, ocorreu o incidente. Enquanto estava coando o café, houve uma explosão repentina. Água fervente se espalhou para todos os lados, ó meu Deus. Inclusive, atingindo o meu braço. Ih, deu ruim. É, deu ruim. A influencer explicou que ainda não tem certeza do que causou essa explosão. Se foi a pressão da água quente, o choque térmico ou algum outro motivo. Ou a pólvora que estava dentro do copo. É, o chupinho. O chupinho, o chupinho, o chupinho, o chupinho. E sentiu muita dor e precisou ser levado ao hospital. Em uma tentativa de comunicar a situação a Stanley, Larissa afirmou ter feito contato com a empresa, porém não teve resposta até o momento. Ih. Não estou atribuindo culpa à empresa em si. Apenas quero alertar as pessoas para que evitem repetir a experiência. Destacou a entrevista ao UOL. Ah, gente. Agora eu quero ver se vai dar um carro dela. Gente, mas pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas eu não sabia que aconteceria isso. Mas tu faria isso. Em não saber, tu faria. Talvez eu fizesse. Eu já faço de tudo. Vocês ficariam impressionados com as coisas que eu faço. O Eric dorme com o celular carregando lá do ouvido aqui assim. Não, eu fui acender o forno. Sabe o que tem o lugar certo pra tu acender o forno? Eu estava lá do fundo, eu esqueci de acender o forno aqui. Sim, que é pra pegar e ver se já saiu o teu braço no ponto já. O Eric é aquele que gosta de viver perigosamente a ponto de fazer pipoca com a panela aberta. Panela aberta aqui, escudida pra fora. Panela de pressão sempre. A doce, né? A doce. Vai lá no teto. Ontem você falou uma muito boa fora do ar. A gente pode almoçar o que a gente quiser, é só não contar pra ninguém. Ah, é verdade. Eu ouviu. Alguém falou isso de que o adulto é muito louco, né? Tu pode almoçar bolacha Maria, é só não contar pra ninguém. E tá tudo bem. Exatamente. Mas eu sou o único ser humano que não tem isso também. Eu não tenho também. Não, eu tenho o copo termolar. Tem. Diferenciadão, né? Porque os garrados nos vêm até hoje, né? A tecnologia é exatamente a mesma, né? E esse aqui, meu, bom, esse aqui é imortal. Toda amassada já, coitado. Mas o homem, esse aqui é imortal, cara. Tu bota água hoje com gelo, daqui a seis dias tá com um... Bota café e funciona. E esse que o Cássio tem que a gente tem é personalizado a termolar, né? A gente ganhou. Não sei se tá focando. Não sei se tá focando. Tá ali, Cássio, né? Cássio. Ele é sem tampa, né? E ele é um pouquinho maior do que o Stanley que eu tenho visto, assim. E, cara, a tecnologia é exatamente a mesma. E outra coisa. Mais em conta de passagem, né? Então, assim... E pra cervejinha é bom. Tem um formato específico que tá viralizando entre as blogueiras que elas estão usando agora, que é o que tem aqui pra tu pegar a garra de uma caneca. E aí ele é maiorzinho, com canudo, né? Sim, sim, sim. É um Stanley específico. Não, não, não. Das mulher. Não, não. Mas tem a versão da termolar desse com a alça, inclusive, temos aqui exatamente. Mas, gente, vamos combinar que hoje em dia tu não é ninguém no mercado de trabalho online, se tu não tem a trinca, né? De ter o Café com Deus Pai, o Copa Stanley. Qual é o primeiro que tu falou? O Café com Deus Pai. O livro aquele? Sabe aquele livro que todo mundo tá postando que tem um café, assim, que são partes da Bíblia no meio do negócio, assim? Ah, não. Eu já tô fora, então. Tu tem que... Não, eu já tô fora do mercado. Tô completamente fora do mercado online, cara. Tem que ter todo dia a fotinho tomando café com o Copa Stanley do lado, com esse livro. E o tá pago da academia. Ah, claro. O Mauro tá devendo esse. O tá pago da academia. Não adianta ter na academia só academia. Tem até a fotinha da academia. É que nem eu falei que tava fazendo a academia uns sete meses, o amigo me disse, ué, mas como assim? Tá louco? Tu não postou? Tu não postou nenhuma vez? É, maluco? Então não valeu. É, então não valeu. Por isso não cresce. É. É que nem eu. Eu amaro desde os três, mas eu tô desse tamanho por isso que eu não posto nada. Não posto nada. Mas eu não sei postar, gente. É que eu não alcanço o espelho da academia pra postar foto. É. Aí depende da academia também, né? Eu tô muito ocupado fazendo academia. Se você realmente faz, é pra ficar fazendo foto. É que geralmente eu não faço foto da coisa que eu tô fazendo Porque eu tô fazendo a coisa que eu tô fazendo Mas é que o Café com Deus Pai tu não pode ler Tu tem que primeiro fazer a foto, que aí ele libera Aí ele abre É uma skin Bateu a foto e postou dizendo Ai, bom dia, gratiluz, bom dia Ah, sou uma pessoa boa automaticamente Exatamente, aí tu vira alguém É que nem o livro que virou meme A galera branca Que quer se dizer antirracista É sempre o mesmo livrinho da Djamila Ribeiro Eu não lembro qual é o nome do livro Mas tipo, virou uma piada, virou um meme Porque daí todo famoso Não, lutando contra o racismo estrutural Não tá dando mais, já passou gente, já inspirou Mas geralmente Deve ser bom o livro, ok? A lista tem que postar todo dia, é um saco Sempre aparecem uns livros, há muito tempo Tinha o Que Roubou Meu Queijo O Pai Rei e o Pai Pobre O Segredo O Segredo O Segredo é realmente bilionária também É, tem o Que mais, que mais Pai Rico, Pai Pobre Pai Pobre Arte da Guerra Arte da Guerra Ah, tem um que eu acho o nome Que é o Seja Foda Uma coisa assim Ah, esse é Livros de Aeroporto, cara Livros de Aeroporto Livros de Aeroporto A Arte de Garofoda-se A Arte de Garofoda-se Mas tem esse Seja Foda Tem o Seja Foda-se também, já viu? Que é um outro do cara Que é meio que Continuação desse aí É, tipo E cara, esses livros bombam E tá tudo bem São legais demais, tá ligado? Agora é obrigação de todo santo dia O cara tem que postar Aí, meu Ai gente, tá Deu? Já inspirou? Já inseriu no ano passado Lembra que ele destruiu esse diário? Sim Era interessante isso aí Era legal Porque tu tinha que Todo dia tu tinha que abrir uma página E fazer o que aquela página tava dizendo Aí era tipo Arranca essa folha E desenha alguma coisa Agora quando tão lendo O mangazinho Ninguém posta, né? Quando tá lendo o mangazinho Não, mas é porque Mangá é o contrário Não vai confundir a pessoa Que tá vendo Não, mas aí você vai pensar O cara é um nerd Sou Ué? Bem muito nerd Tem um livro que eu gosto muito Que é o Trabalho 4 Horas por Semana Ah Esse é ótimo Esse é o teu Teu objetivo de vida É o teu lema Falta diminuir umas 36 Por aí Quantas horas por semana? Quatro É pouco É de um cara Que faz podcast Como é o nome do cara? Não lembro também Ele grava quase episódios por semana Tim Ferriss Tim Ferriss Ele grava dois episódios por semana Então Não, não Talvez é Ele só responde e-mail Uma vez por semana Na segunda-feira Aí ele veio bem Agora já morreu o e-mail já Já tá atualizado Se alguém manda e-mail Não, mas o livro deve ser de 2008, 2009 Ah não, tá atualizado Tem que atualizar Essas horas aí agora Deve ter diminuído Ele deve ter ficado rico Não precisa atualizar mais Seu livro Deu, né? Estamos no Brasil falando do livro dele Mas ele já falava do lance De contratar Mão de obra indiana Pra tu ter um ciclo de produtividade Constante Não, porque tipo Algumas atividades Que poderiam ser feitas Por pessoas em home office Ou coisa do tipo Se a empresa fecha Sei lá Em tal horário E tu contrata lá um cara Que o fuso horário É invertido Ela não para nunca Entendeu? Então tu tem mais Então tipo assim Aí hoje em dia tu vê Tu vê que é mais frequente Erdog Sim Manda um relaxado pra gente Antes do comercial Relaxado Tô indignado Por quê? Ah, vocês vão ver Os leitores do R.I.P.I.P.A. Que que eu? Não, não Porque são gremistas? Não É o quê? Maurício falou Putz Futebol de novo Aí depois de uns minutos Ele falou Putz, dois Chega o Edu E volta, futebol Aí depois ele falou Putz, três Big brother Doze, quatorze E ainda continua falando futebol Fui E foi embora Depois ele manda a pauta O que tu quer que a gente fale, Maurício O Felipe Carneiro falou Parabéns Humberto Gessinger Pelo dia do engenheiro Isso O Bruno Moraes Não, mas ele Desculpa O Berto Gessinger só comemora no Hamaí Ah, é verdade Não é engenheiro no Hamaí Inclusive parece que os outros dois Querem voltar a fazer uma turnê nova E o Berto Gessinger E ele não quer Ah, é? Mas quem deve ter Estamos cobrando aqui Vai ter show Obra ele Obra ele Vai ter show O Maltz e Lix O Maltz e Lix vão fazer O show no Opinião Sim Agora, semana que vem Um Sem Cré Eles têm uma banda, né Que toca junto É o melhor nome Engenheiro Sem Cré É muito bom E aí eles vão fazer Mas o Humberto não está nesse projeto Isso que os fãs estão Ah, e quando que vai ter a reunião dos três? E quem vai cantar vai ser o cara da banda cover? Aquela, né? É? Sim A banda Eles dois com a banda cover Tudo que vocês estão me contando é novidade Você sabe que tinha uma banda cover? É uma banda cover que é bem legal Até eu já vi uns vídeos dele no YouTube E como o Humberto vai participar dessa reunião O vocalista dessa banda que vai ser o vocal Mas eu acho que a voz bem lembra bastante Aproveita o momento, Mauro Sensibiliza o Humberto Pede pra ele voltar Fala, Mauro Não, cara Isso não me cabe fazer, né Não teria por que fazer isso Então tá bom O Humberto volta se ele quiser Então tá bom, Humberto Fica aí A Lisângela falou Oi, meus lindos Vocês vão falar sobre o assunto do dia Que é a saída do Buda Calabreso? Já falamos Check Não, eles estão mandando a gente hoje, né Um cobra que acaba É que tu fica lendo Tu lê as mensagens É que futebol, Edu Ninguém se importa É Mas aqui tem um Ninguém se importa com isso São 50 mil pessoas Tem alguém que se importa em futebol O Flávio Conceição Diz Claro Foi um grande jogador, inclusive O Flávio Conceição O Inter Tem o mesmo número de pontos do Grêmio na Libertadores Exatamente Porém, melhor saldo de gols Melhor saldo de gols O Grêmio tem menos 4 Zero A Cláudia traz informação O DPVAT faz muita diferença no atendimento à saúde Infelizmente Infelizmente, por quê? Por quê? Por que você é ruim? Você não quer? Você não quer? Você é contra a saúde, Cláudia? Cláudia não gosta da saúde Deixa eu ver o que mais É Não, acho que ela é contra o imposto É É A Eliane falou Eu realmente não sou desse mundo Tenho pavor desse modismo dos livros ali Nossa, velho Isso tá chato de mundo Mas vende, né Mas vende Esse copo de estando O que a gente falou antes, cara O meu é 300 palcos 300 palcos Pô, o termodário é bem mais negócio É, claro É, muito bom Bem mais negócio Bem mais bonito, inclusive Meio dia e 34 O intervalo é rapidinho Já voltamos Com o cafezinho em remorso Fique na mix O cafezinho faz uma pequena pausa E já já tá de volta Com muito mais A UpGarage é a maior e melhor estética automotiva do Rio Grande do Sul Lá você encontra Lá você encontra as melhores marcas do mercado mundial As melhores condições reunidas em um único final de semana É a oportunidade pra você comprar seu carro zero Muita potência, muita tecnologia e muito desconto Chance única Chevrolet Só dias 12 e 13 de abril Se é única, você precisa aproveitar Corra até uma concessionária e aproveite Paz no Trânsito começa por você Chevrolet Mix e as informações do trânsito Boletim de Trânsito Oferecimento Marquês Gastronomia Canoas A sua experiência completa em gastronomia E aí galera, seguinte Quem tá indo pra Canoas Pelas 116 Deixando a capital Fica atento pra obras Que acontecem ali no viaduto da Avenida Inconfidência Tem estreitamento de pista Cerca de 1km de lentidão nesse momento Agora quem tá indo, por exemplo A Sapucaia do Sul Que é um trânsito mais tranquilinho A rodovia do parque Pode ser uma boa alternativa pra você nesse momento, ok? Se você precisa de uma dose extra de coragem Para correr atrás dos seus sonhos Conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marini Fale com o seu corretor Já já tem mais trânsito por aqui Mix e as informações do trânsito Mix 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 Já imaginou você de carro zero quilômetro Sem se preocupar com os custos de manutenção Segura, IPVA e desvalorização? Conheça o Ligol Connect Os planos de carro por assinatura da Ligol Autolocadora Solicite um orçamento gratuito Telefone 5199691-3409 E no Instagram Arroba Ligol Locadora Escolha seu destino Que nós reservamos o carro Mix Mix Cafezinho Um oferecimento de Ligol Autolocadora Escolhe seu destino Que nós reservamos o seu carro E divine É chocolate de verdade Mix Mix Sul cores A sua loja de tintas Aqui você tem atendimento especializado Melhores marcas de tintas Souvinil, coral, montana e advance Com excelentes condições e facilidades Venha conhecer nosso showroom de efeitos decorativos Sul cores A sua loja de tintas Em Canoas Avenida Farroupilha Porto Alegre Avenida Cetório E agora também na Juca Batista 701 Ipanema Com estacionamento próprio Mix Mix Marquês Gastronomia Canoas Experiência gastronômica Completa em Canoas Todas as noites Rodízio Premium de pizzas Bifé de pratos quentes e sushis E refrigerante liberado De segunda a sexta No horário do almoço Completo bufé executivo Marquês Gastronomia Canoas Rua Doutor Barcelos 1202 Centro de Canoas Marquês Gastronomia Canoas Estamos te esperando Mix Procurando um local confiável Com garantia e procedência Para comprar teu iPhone A Smartphone Sul Tem toda a linha Apple E uma grande variedade de produtos Smartphones Playstation iPad Macbook E os melhores preços da região E mais Seu iPhone usado Vale de entrada Na negociação de um novo Curta o Facebook Smartphone Sul E arroba Smartphone Sul No Instagram Visite a loja física Em Porto Alegre Chame no WhatsApp 3307-9628 Aproveite esta oportunidade Mix Mix Chocolate com redução de açúcar Altos percentuais de cacau Sem glúten E sem gordura hidrogenada Isso pode ser verdade? Na Divine O chocolate de verdade Existe sim E é preparado com muita dedicação para todos Siga Arroba Divine Chocolates Finos No Instagram E conheça as experiências extraordinárias Que preparamos em cada pedacinho Do mais puro sabor do chocolate Divine É chocolate de verdade Mix Mix Ei Pensa comigo O Beto Carreiro World Poderia ser no Japão México França Ou em Marte Mas está pertinho de você Bora curtir os personagens favoritos do cinema Um show épico no Hot Wheels A Nerf Mania Única área temática da Nerf no mundo E muito mais É diversão que você não encontra Nem em outro planeta Bem Bem-vindo ao nosso world Mix Mix João finalmente vai realizar seu grande sonho de infância De ir para um parque de diversões em Orlando Você é a única pessoa que eu conheço Que vai sair de férias para um parque temático sozinho Um é bom, dois é demais Ele só não contava em levar junto O filho de 11 anos de sua chefe Ele é muito infantil Esse moleque tem 70 anos Embarque nesta aventura com Eduardo Sterblitz e Pedro Burgarelli E venha se divertir com sua família em Dois é demais em Orlando Hoje nos cinemas Verifique a classificação indicativa O melhor mix do Brasil Quer ficar preparado rapidamente para atuar na indústria? Então você precisa conhecer os cursos técnicos do Senai Conte com uma infraestrutura tecnológica Uma metodologia de ensino Que é referência na América Latina E vai transformar sua vida pessoal e profissional Seja protagonista da sua carreira Acesse SenaiRS.org.br E confira os cursos disponíveis na sua região Quem faz curso técnico Fá Senai E a queridíssima Marina Tozin Levou par de ingressos para FBC E a música favorita dela Madrugada Maldita Garota Parabéns Marina A produção vai entrar em contato com você Se já não entrou Porque a produção é muito rápida Borba News Por favor Então vamos lá Informação importante Para quem circula aí Na grande Porto Alegre Foi liberada ontem Para o trânsito A última etapa da obra De duplicação na Avenida Tronco Ah, meu Deus do céu Essa obra era para a Copa de 2014 Se não me engano Ela é uma Copa Ela é uma obra de Tem 12 anos essa obra Você pega detalhes também Você pega detalhes Coisa chata Então é real A Copa de 2014 São 10 anos de atraso São 10 anos de atraso Exatamente Mas são 3 quilômetros Da obra Ah, não é tudo também Não, não é tudo Eu até achei que a obra Era aquilo mesmo Já estava pronto Vamos fechar por isso aqui mesmo Então, ou seja São 3 quilômetros Que foram feitos Dos trechos 1 e 2 Da rua Catão Coelho Até a Professor Freitas de Castro Com isso A Avenida soma 6 quilômetros De duplicação Finalizados e entregues Não vem colocar dúvidas Não, não há dúvidas Não, é que eu já tinha me acostumado Com os... Com arrebentar a minha suspensão Ali quando eu passava Cara, agora fiquei com uma... Porque não passo muito por ali Mas a Avenida Tronco É aquela que sai por dentro do aeroporto E sai no Brasil, não é isso? Não, a Avenida Tronco é a da Cruzeiro, não é? Ah, da Cruzeiro É, exatamente Que é perto do Beira Rio, né? Inclusive Que vem ali de baixo da... Esqueci no... Acho que... Se ela começa na CP Tiara João, a rua do João XXIII Que vai para o Orfanatrofe e coisa E daí vai até o Barra Shopping quase ali, né? Ah, então eu confundi Mas essa avenida que passa ali Por dentro do... A esquerda Tu entra como... Passa o aeroporto e vai, vai E sai lá na... A Severo Dúlius A Severo Dúlius, isso Ela estava em obras também Essa aí, eu não lembro agora o nome E qual é a situação dela também Eu confundi com essa Essa foi entregue já também? A Severo Dúlius A Severo Dúlius, isso Graças ao nosso... Engenheiro Engenheiro circulante Engenheiro civil aqui Ele que fez a entrega O Lourezo Que está em tudo que é lugar O Lourezo Ele está lá na obra agora, inclusive É Deixa eu até ver aqui, né? É, não, a Tronco é lá na Zona Sul É a Tronco Era isso Em Caxias tem a Tronco Ele está confirmando É o VAR É o VAR É o VAR da Avenida Aliás, o VAR ontem parece que Pelo que eu ouvi, assim Demorou Demorou quatro minutos Para decidir Cara, eu acho que estava Com problema para baixar os vídeos Lá na cabine do VAR Cara, os caras levaram Quatro, cinco minutos E o pior é que Quem está na TV Ainda está vendo comentário Agora quem está lá Eu só fico assim Meu Deus, velho O que está acontecendo? Todo mundo parado Se olhando e o juiz Com a mãozinha no ouvido E sabe o que eu fiz ontem, cara? Eu escutei Não todo o jogo Mas escutei boa parte Pelo rádio, cara Eu voltei ao tempo Do rádio Porque cada dia É um serviço de streaming Aí tu tem que assinar Aí no dia seguinte É outro Aí eu estou no rádio agora Estou ouvindo o jogo no rádio É um tesão, Robinho Mas não ia morrer? Enfim, né, gente? Capu, notícia, por favor Vem em mim, cara Tribunal Europeu Condena governo da Suíça Por não agir diante Da mudança climática O Tribunal dos Direitos Humanos O TEDH Não confundo com TEDH TEDH O governo colocou em risco A vida delas Durante uma onda de calor Em 2023 As véias quase morreram Sim E fez um baita De um calor em 2023 Na Suíça É Você estava lá Não, mas eu acompanhei Climatempo Eu sempre gosto de saber Como é que estão as véias Em cada capital Para saber a saúde das véias Sim Qual é a próxima asféria? Porque é o teu Eu estou no situação, né? Exato Eu viajo para caçar Para caçar O Tinder de véia dele Embora o tribunal tenha rejeitado Uma demanda similar De jovens portugueses Contra 32 países da Europa Portugueses A decisão marca Um precedente significativo Podendo influenciar Futuras ações judiciais Relacionadas ao clima A condenação da Suíça Por violar direito Ao respeito A vida privada e familiar Implica que o país Deve implementar Medidas ambientais Para conter o aquecimento global Com potencial impacto Em outros tribunais europeus Durante a crescente judicialização Das questões climáticas Logo Se a moda pega Agora o cara passa mal De calor e diz Vou entrar com o processinho Aqui, ó E está certo, né? Está ficando cada vez mais quente Vocês estão vendo Que estão ficando cada vez mais quente Mas é só uma maneira também De uma galera se organizar E botar no pau Botar na lei Uma galera Tipo assim Países e continentes e tal Cara, é capaz da galera Se mexer, tá ligado? Porque aqui Isso aqui vai ter algum Tipo de retorno Vai ter algum tipo de De cobrança Então, bem ou mal Abriu uma jurisprudência Nessa brincadeira aqui É verdade Se a moda pega Se a moda pega Eu quase morri de asa Por causa da temperatura É mesmo? E aí? E aí? Isso é o bom de asma E a Suíça? Tem muitas coisas, né? O chocolate suíço Não pode derreter no calor Tem que pensar Tem o canivete suíço O canivete suíço O queijo suíço O queijo para desandar É uma barbada E o queijo para desandar No calor Nem as tetas da vaca Aguenta Tem que cuidar E a barriga que dá Dá toda a barriga mesmo O milka O milka é suíço O milka O chocolate milka Parece que não saiu Esse milka aí, né? Em homenagem ao Maurício Nosso querido ouvinte Que não gosta de futebol Vamos falar de futebol Sim, hoje à noite tem rodada, né? Que começou ontem Rodada de Sul-Americana E Libertadores também Ah, futebol de novo Futebol de novo Então o serviço aqui É que tem também Uma coisa curiosa O Lorenzo trouxe aqui Que são Onde vem cada jogo? Boa Não vai ter gincana então hoje Hoje tem gincana Hoje tem gincana Rádio, rádio É, rádio Primeiro que é rádio Tudo Mas ó Às 19h tem Atlético Mineiro E Rosário Central Pelas Libertadores E ESPN e Star Plus Às 19h também Pela Sul-Americana Tem Fortaleza E Nacional Potosi Se ninguém vai ver Pula aí Você pula Paramount Plus Tá Às 21h Inter e Real Tomaiapo Pela Sul-Americana Esse tem uns que vão ver Não é ESPN É, não é Paramount Plus É ESPN e Star Plus Ou seja, quem assinou Que nem eu Paramount Plus Semana passada Pra ver o Inter De novo Agora tem que assinar outra coisa Mas a ESPN tem no canal Acabo daí, né? Tem Se a pessoa tem no pacote Mas eu tenho que ligar Se a pessoa tem no pacote Se a pessoa tem no pacote De novo no cabo é difícil Mas vou no Futebol Play HD No Google É, tu acha também Supostamente Supostamente É, Flamengo e Palestino Na Libertadores Globo e Paramount Ah, Flamengo é Globo Claro Claro São Paulo e Cobressal Na Libertadores Tudo 21h30 agora, tá? Globo e ESPN Tá Dá um osaico louco Na TV do Edu É Racing e Bragantino Ah, não, não, não Esse é bom Esse é bom Tu vai ler Racing e Bragantino? Vou Vai pelo Racing e Bragantino ESPN e Star Plus Vai pelo Racing que eu vou ver Esse jogo e Bragantino O Racing tá mais perto É A Copa do Nordeste Tem Bahia e Náutico Ah, não Vamos pôr um limite Aí eu tô com o Maurício, hein Eu vou conversar Mas aí com o Maurício, hein Ah, mas às vezes Que era um jogo De um time meio obscuro Lá do interior Do Uruguai Não, mas o Grêmio O time boliviano é bom Mas o Grêmio tem uma certa irmandade Com o Náutico Que entregou aquela Ah, tá bom Isso aí é pra Betis Isso aí é pra O cara que quer apostar Ninguém se importa com Bragantino e Racing Que horror Bahia e Náutico Bahia e Náutico Na Copa do Nordeste Na plataforma Nosso Futebol Nunca ouviu falar Nossa, não E Esporte Ceará Pela Copa do Nordeste No Gato Net Nosso Futebol também No Gato Net, né Mas nesses dias eu vi um jogo Tudo que ele faz com Tinha esses dias um jogo Passando pela TV Brasil, cara Brasil? E passando daí na TV Segunda divisão? Era o... Não, cara Isso Era o do Campeonato Carioca, não? Não, era do... Era o Cariocão? Eu vi o... Não, era a final do Campeonato Baiano Do Baianão? Final do Baianão? Era o Bavi? Era o Bavi O Bavi Cara, baita transmissão Daqui a pouco tá a MTV passando o jogo Tinha o Rock Gold, né, MTV? O Canal Gural Mas ontem passou a Manchester City e a Madrid No SBT Ah, é? Com o Kleber Machado Uma coisa que é uma... É uma loucura Eu dou na cabeça depois E Atlético Paranaense E... E o Real Zuliano ontem, né? Aonde? Não, o SBT também Exatamente Tá vendo? Viu o Big Brother só passando... A Globo só passando... Big Brother? Esputa lá? Perdendo futebol? E Flamengo E Flamengo Big Brother e Flamengo Big Brother e Flamengo Mauro tem mais notícia? Olha, consegue a polêmica do Musk, né? Com o dono do ex-Twitter O ex-Twitter O ex-Twitter Com o nosso ministro, né? Do STJ Com o Musk falando sozinho Diga-se É, ele tá... O Lula deu uma faladinha assim, né? Deu uma cutucada assim de leve nele ontem Mas de qualquer maneira Vamos ver o que diz aqui a notícia O Musk é convidado ao Senado E a equipe do Twitter vai depor a PF Ontem pela tarde O Senado aprovou uma audiência Pra discutir a interferência De cortes superiores no ex E o Musk foi convidado a Digamos, prestar esclarecimentos Logicamente o empresário não é obrigado a comparecer Por ser estrangeiro Mas o convite tá feito É E se ele quer se apagaiar pra caramba Quero ver ele lá falar na cara do maluco também Mas caso ele decida falar Ele entraria Na sexta-feira à tarde Por videoconferência Mas ele ainda não disse se... Ele não vai falar Não temos essa informação ainda E a disputa com o Moraes continua Além do Musk ter sido colocado Em investigações pelo Supremo Os representantes do EX no Brasil Vão ter que prestar depoimento À Polícia Federal É, isso aí Ou seja, o negócio tá rendendo Eu vou meter ontem uma letrinha Tipo assim, não falou exatamente No nome do Elon Musk Mas falou tipo Ah, tem bilionário aí Que tem que se preocupar muito mais Em fazer foguete Do que ficar tentando Derrubar a democracia em outro país Mas pode ser o Pablo Marçal Ah, ele faz o foguete também Ele diz que é fácil É baratinho É 50 milhão pro foguete Ele falou Nossa, se quiser fazer 200 Ele falou Tá bom Caraca Erlon, você está atento Eu estou atento Eu estou atento Porém, fica aqui a minha crítica Outra Eu acredito, tá Que a Cláudia Tem alguma coisa contra um livro específico Ela falou Que ela não gosta quando posta Mulheres que correm com lobos Que livro que é esse? Mulheres? Ah, é um livro Um livro mais antigo Bem famoso Foi Foi bastante comentado Numa época, né Mas não está no hype Que nem o Eu não li Então não Mas não é de negócio Mas assim, é um livro que fala da situação das mulheres Se refere à situação das mulheres E foi muito lido por mulheres É isso que eu sei Mas pode ler Pode ler, claro Pode ler É Pode ler A Michelle Seben traz informação Oba Traz informação Posso falar mal do copo Stanley? Pode Posso? Eu acho que sim Ela falou o seguinte Se o copo da Stanley é muito tirado de dinheiro de trouxa Ela falou Nossa Concordo É 200 conto num copo? Que deixa frio ou quente por 48 horas Quem deixa a bebida 48 horas parada? É uma pergunta válida Mas eu aqui com a minha termolar Ó, cara Deixo a aguinha aqui, ó Tipo, um dia inteiro dentro do carro fervendo Quando eu vejo todo falindo Esqueci ali quando fui ver da geladinha Pergunta do Felipe E a máquina do cafezinho volta quando? Não pode ter assunto de futebol? Não pode ter assunto de futebol Mas é justo fazer divisor? Veja bem É Veja bem Aí a gente vai ter que fazer as contas e tal Ah, certo A gente está procurando o narrador, né Chamar o Bivis O Bivis O Bivis O Bart O Bart Lopes Pra mim brigar com ele É O Perdigão fazer o campo? O Perdigão O Perdigão está aí O Perdigão pode fazer a reportagem Eu fiz campo também, né Eu fiz campo também A minha primeira participação como repórter de campo Foi passar na frente de uma câmera de TV Os caras Filho do Vapu É que você está tão acostumado É Exatamente Claro, gente Acabou Está quase na hora Está quase, cara De acompanhar você Num momento especial da carreira Vai ser demais, cara Porque eu tenho já a honra de quatro anos seguidos Quase a partir de todos os meses Tocar no Olivas de Gramado E agora que apareceu a oportunidade de poder registrar o meu show no DVD Vai ser bem bacana, dia 27 O Porto do Sol mais lindo, né Cara, o Porto do Sol mais absurdo E eu sempre comento que a montanha mágica é especial Porque a gente chama de montanha mágica por isso Porque tu vai subindo a montanha lá O morro do Olivas de Gramado Cara, são cristais gigantes saindo do chão É, cara, é lindo E cristais lindos, transparentes e tal Então quem quiser curtir essa vibe, né Eu te assisti Você fica no topo do topo Fica mais lindo, cara Exato, e é legal porque eu fico no topo e o Sol de fundo Fica lindo demais Fica divino Fica divino Tu fica num toco Eu fico num toco, né Ah, no topo Desculpa Achei que ele ficou no topo Ele é um toco Ele é um toquinho É E aí, cara, então quem quiser curtir o meu som E quem quiser participar desse momento de gravação do meu DVD Pode chegar no Olivas de Gramado dia 27 agora desse mês Dia 27 Vai ser bem bacana Se São Pedro vai ajudar Se Deus, se o senhor quiser E vai ser muito bonito E lembrando que nesse sábado agora São Pedro vai ajudar se Deus quiser É que é o chefe dele, né, pô É o chefe dele, né O São Pedro pode ajudar Mas quem tem que querer Tu diz que ele não tem autonomia, então Quem tem que querer é Deus Ele só aplica, entendeu Tem o diretor e os gerentes Exatamente Então se Deus quiser, São Pedro aplica O São Pedro, ele tem uma boa relação Não, espero que sim Não, e ele tem autonomia, assim, pra algumas coisas Não, é Ele pode só avisar Na gestão, é Mas eu descobri que ele só pode Tá sob o guarda-chuva dele, né Acho que grandes tormentas talvez Deus tenha que assinar E isso não pode trabalhar só quatro dias na semana, não? Não, não, espero que nesse dia ele trabalhe bastante Tá, mas não por sol lindão Então quem quiser mais informações no Arroba Olivas de Gramado E no meu Instagram Arroba o André Line Capu E sábado agora eu toco lá na Must Em Osório Quem quiser curtir um set de rock'n'roll Uma festa temática de rock'n'roll E eu vou tocar só rock'n'roll Quem quiser curtir, é nóis Já sabe o figurino? Rock'n'roll? Ah, eu vou de talvez Uma saia de vinil preto, assim Sabe qual que é? Tu vai tocar com as bandas? Eu vou tocar Daza 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 versão rock Daza versão punk rock Sabe qual música rock é boa pra festa? É aquela do The Darkness Do I Believe Nothing I Love I Believe Nothing I Love Essa música Anota, capô, anota Diga duas músicas do The Darkness Nenhuma I Believe Nothing I Love Love is Only a Feeling É, eu conheço Eddie Clapton Ah, que maravilha, né? Quarta-feira, amanhã, quinta E neste sábado Estarei eu e os meus irmãos Lá do canal dos Clapton Estaremos Os irmãos No Barra Shopping Sul Lá no evento que tá rolando Game On Que vai rolar até o dia 14 Mas no dia 13 Às 19 horas Estaremos no palco Lá do Shopping É um evento gratuito Vai ser muito divertido Vão ter vários jogos com pateia Que legal E estão todos convidados Quem quer ir pela Avenida Tronco Agora tá pronto Isso Dica do cafezinho Edu, hora de ir embora Hora de ir embora Até amanhã Tamo junto Mauro Barba Até amanhã Boa tarde E aí, curte o cafezinho de hoje? Quero ouvir ele de novo Então corre pro site da Mix mixfmpoa.com.br Ou busque por programa